Alguém me disse que você falou E se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Tentei demais, mas você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Tentei demais, mas você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Serra de Águia Alô, meu barbeiro Juscelino Alô, minha amiga velha Jéssica Belo, Série Manial, eventos Alguém me disse que você falou Que se deu mal e ninguém nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim E você não deixou E você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Tentei demais, mas você não deixou Virou o jogo Trocou certo pelo duvidoso Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Bora, tubarão Bora, velho Balança, velho Bora, Toim Beleza? Que bom, meu Banda é boa, né? Os meninos são bons Apresenta os meninos Porque pra mim Nessa tarde Aliás, você Eu costumo dizer que a cena musical Piauiense é muito boa A gente tem uns Muita gente boa Gente, muito gente boa A gente tá vendo aqui você Sendo acompanhado por esses músicos Da melhor qualidade Apresenta a turma aqui pra mim Vou começar aqui Da esquerda pra direita Aqui O meu Junto comigo Ele me ajudou a Afundar isso aqui Ele é o teu maestro É, ele é o meu maestro Minha babá também Ele é o amigo do peito Esse aqui é o Geos de Sobral No contrabaixo, né? Muito bom E aqui na batera Tem meu amigo Tiago Tiago Tubarão Beleza E aqui na minha direita Tem o meu Segundo maestro aqui O Toninho do Acordeão Isso aqui é bom demais O Toninho do Acordeão É muito bom aqui Deixa eu ver Porque quando eu vejo um acordeão Eu não sei se você Acompanhando o programa Deve ter sentido Que todas as vezes Que eu vejo um acordeão Eu sou apaixonado Por esse instrumento É lindo É bem nordestino É a nossa cara mesmo E todas as vezes Que eu escuto Que eu vejo Eu peço Para aquele músico Que tá tocando acordeão Fazer um pouquinho Do nosso hino nordestino Vocês devem saber De que é que ele trata Asa Branca E todo 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 Essa foneira Sabe tocar asa branca E emociona a gente Porque é o hino É o hino nordestino Não tem? É a primeira É? É a primeira Primeira música Gente, vocês estão vendo aí A primeira música que aprendem, né? Então solta um pouquinho aí Para me mostrar Olha aí Ele foi bem num refrãozão Mas é engraçado É verdade É a primeira Eu acredito que seja Porque todo mundo Que toca acordeão É apaixonado Por Luiz Gonzaga Aliás, quem não é Nesse país todo Nesse nordestão, né? Todos nós somos É um respeito Muito grande Que a gente tem Por aquele grande homem Que levou o nome do nordeste Para o mundo todo Não é verdade? É uma obra linda Gente, olha Eu tô adorando Daqui a pouco A gente vai pra cama, né? Na hora A gente vai guiar na cama Mariano Foi bom? Foi Foi maravilhoso Você sabia que hoje É o dia É da prevenção do AVC? Você sabe que o AVC mata Mais do que o trânsito Do que a guerra No mundo inteiro Você sabia que tem criança Que tem AVC? Tem aquela história Da gente achar Que é só a pessoa Depois dos 50 Do 60 É não Tem criança Que tem AVC É por isso que é bom Assistir o seu programa Que eu não sabia, não Então agora A gente vai conversar aqui Com o doutor João Cavalho Você vai ver Ele vai explicar tudo pra gente Eu é um neuro E ele vai conversar aqui Com a gente A partir de agora Doutor João Boa tarde É uma alegria Receber o senhor aqui Boa tarde Olha, eu pedi para a produção Popularmente também Nós falamos aqui Nós falamos aqui Então às vezes Então às vezes Poderia ser evitado É por conta também É por conta também Da alimentação Esse calor A gente aqui no Piauí A gente come uma comida Essa comida nordestina Que é muito pesada Que todos nós gostamos Evidentemente A gente vai comer Aquela comida Aquela comida mais fina Mas a gente gosta de comer Aquela nossa comida Aquele cozidão Aquela panela Não é verdade Isso faz mal Ou é folclore Conta pra mim Porque as pessoas São muito preocupadas com isso Não, não faz mal Não é folclore É verdade É verdade Eu estava dando Uma aula para os alunos meus De medicina ontem E falando assim Para eles De três coisas Que eu acho Três venenos A questão do sal Da gordura Do açúcar As pessoas consomem Mais do que o dobro Do que se precisa de sal Sim Então acaba às vezes predispondo A hipertensão arterial As pessoas usam o açúcar Mais do que precisam Então às vezes Acaba predispondo a diabetes Que a gente já tem Uma certa tendência A gordura As pessoas usam exageradamente Muito mais do que às vezes precisa Então acaba sendo três venenos O sal O açúcar E a gordura Que as pessoas sempre estão Todo dia comendo exageradamente Usando mais do que o necessário Então pelo que eu entendi O que o senhor falou Não tem problema usar Só tem que usar com limites Com limites A gente precisa usar Mas tem que ser com limites Por exemplo Se necessitamos diariamente Cinco gramas de sal É usado doze Quer dizer É mais do que o dobro Então não é que a dieta Tenha que ser sem sal Ela tem que ser Retirar aquele excesso de sal Que é usado diariamente Que as pessoas Se habituam todo dia A comer aquela dieta Salgada E acaba um dia Predispondo a hipertensão A gente pode ver A gente vai numa repartição pública Assim Às vezes em algumas clínicas também Sim, sim Aí oferece um café para a gente E às vezes o café tem mais gosto de açúcar Do que de café É verdade Não é muito comum? É verdade Então abusam demais do açúcar Do sal e da gordura Do sal e da gordura também Então são fatores de risco Eu queria A gente vai mostrar aqui a prevenção Essa prevenção Eu queria mostrar um videozinho aqui Para você ver aqui Porque inclusive esse vídeo É tão bonitinho Ele é legal Porque faz com que as pessoas Olhem, olhem, olhem Para você se prevenir Bora O que é isso? É super interessante as pessoas Acompanhando e vendo esse vídeo aí Aí mostra bem, né doutor João? Mostra muito bem tudo Como é que é Porque você pode fazer a prevenção sim A gente está conversando aqui Nessa tarde do sábado Aqui com o senhor Pedindo para que o senhor Saísse um pouquinho Dos seus alfazeres Porque não deixa de ser Uma prestação de serviço Para milhares e milhares de pessoas Que nesse momento Acompanham o nosso programa Não é verdade, doutor? É verdade E eu não perco uma oportunidade Dessa por nada Porque eu acredito muito Na prevenção E essa oportunidade A gente falar de um tema Tão importante como o AVC É uma oportunidade De contribuir para a prevenção As pessoas entenderem O mal que faz o sal O mal que faz o açúcar Quando exagerado As gorduras Exagero Assim quanto também Com a vida sedentária Que é outro fator de risco A atividade física É muito importante É muito importante Na medida do possível Administrar a vida Às vezes desacelerar um pouco A gente leva uma vida Muito estressante Às vezes o estresse É um fator de risco É verdade, doutor Controlar esses fatores Que podem ser prejudiciais À saúde Agora eu queria que o senhor falasse Eu falei na chamada Quando a gente vinha para esse break Que eu ia conversar com o senhor Que criança também pode ter AVC Que as pessoas acham Que só a pessoa depois dos 50 Dos 60 Não funciona assim Menino de 19 anos Tem criança Tem também Não é verdade? É verdade Tem crianças que tem também Tem crianças que podem Inclusive o colesterol Que ainda não falei O colesterol alto Pode acontecer em crianças Colesterol alto Às vezes 30% das vezes Pode acontecer em crianças Ter colesterol alto Associado E isso pode estar associado Com o acidente vascular cerebral Com AVC Então as crianças também Podem ter problema de colesterol E as crianças também Podem ter problema de AVC Então não é uma doença Que só acontece em idosos É claro que é mais comum Mas pode acontecer também Em adultos jovens E até em crianças Inclusive Eu não sei se o senhor Se eu estiver errado O senhor me corrija Que dizem que quando um jovem Tem o AVC Que acontece Ele tem muito mais Risco de morte De que uma pessoa Quando tem mais idade É verdade Quando vem Em jovens É mais fatal É mais fatal Assim como também Um infarto Um infarto em jovens É mais fatal Então E a gente sabe Que pode acontecer também Então é preciso Pensar em todas Essas faixas etárias Não só no idoso Mas que também pode acontecer No adulto jovem É E que também pode acontecer Em crianças Pode estar associada Com colesterol Pode estar associada Com pressão alta Diabetes Pode estar associada Com a cardiopatia Que a pessoa possa ter Obstrução de carótidas Esses vasos Que vão para o cérebro Né Que faz a vascularização Do cérebro Uma obstrução Né Importante Pode também Se levar A um acidente vascular cerebral Doutor João Que alegria Estar com o senhor aqui Que alegria de verdade Porque eu sei A prestação de serviço Que o sábado maior Junto com a TV Antena 10 Estava fazendo nesse momento Para milhares e milhares de pessoas Eu sei que tem muita gente Parada Assistindo E vem e dizendo Que bom a gente estar Discutindo esse assunto Na tarde do sábado maior Pois é É tão bom Que haja um programa Assim Informativo Falando em saúde Eu disse Poxa Estava dando aula Para meus alunos De neurologia Para medicina Lá na Nova FAP E eu falei assim Vamos ensaiar logo aqui Uma entrevista Porque eu quero muito falar Da importância Que é o controle De hipertensão De diabetes Aí como eu tive a oportunidade De dizer aqui 50% das pessoas Não sabem que tem Por não ter o hábito De fazer um check-up A cada seis meses Ou a cada ano E dos 50% Que sabem que tem Pressão alta Ou diabetes Apenas 30% Fazem uso regular Do medicamento E por isso que temos Tanto AVC Se as pessoas Ficarem mais ligadas Nisso Fazer o seu check-up Anual Ou se possível A cada seis meses Saber como é que estão Suas taxas no sangue Sua glicemia Saber como é que está Sua pressão Acompanhar E se tiver Usar o remédio Regularmente Use Use regularmente Não espere A pressão Descompensar Para usar Use Para prevenir Para evitar Que a pressão Descompense E possa levar A um acidente Vascular cerebral Obrigado pelo seu Taquei comigo Fica mais um pouquinho Aqui comigo Por favor Pode ser? Pode ser Beleza E agora eu vou falar Aqui das óticas de Nid As óticas de Nid É lugar sim De gente feliz E solta o VT Você não pode ver o câncer de mama Mas existe uma maneira de enxergar se há algum problema A mamografia Este exame permite detectar a doença ainda no começo E quanto antes ela for descoberta Maiores as chances de cura Não feche os olhos para o câncer de mama Previna-se O que os olhos não veem O seu peito pode sentir Apoio Óticas de Nis A maior rede de óticas do Brasil E as óticas de Nis É isso sim Ela faz questão de entrar Nessas campanhas maravilhosas Essa campanha do câncer de mama É maravilhosa E vale a pena sim E é importantíssimo Agora eu quero falar aqui de óculos E você pode ir para as óticas de Nis Tem a Prime Que fica no Teresina Shop A Prime do Riverside Tem a Prime lá do Rio Poti E tem a Prime ali da Avenida Jockey Club Você pode ir Inclusive a Prime da Avenida Jockey Club Se você chegar lá E disser Que o Mariano me mandou Aqui Lá já tem facilidades mil Mas você ganha muito mais facilidade Vá para as óticas de Nis Lugar de gente feliz Doutor A gente vai continuar conversando com o senhor Está todo mundo gostando As pessoas comentando Já Sobre essa nossa conversação aqui Que é importante Muito importante Mas eu vou botar Ele para cantar um pouquinho Aqui para a gente Para alegrar aqui um pouquinho Uma tarde maior Vamos cantar um pouquinho para a gente Olha Tu faz teu check-up Sábado tem que cantar Tu faz teu check-up direitinho Rapaz Tu cuida Eu estou bem responsável Mas eu vou me ajeitar Vambora se ajeitar Que você está cantando Vai para o palco Já pensou cantando Lá no palco Cantando A mulherada gritando E sentiu um troço Aí não é legal Não é não doutor Aí o negócio complica É verdade Tem que se cuidar direitinho Sabe Fazer o check-up De vez em quando Comer pouco sal Eu quase não como sal Sal e açúcar Lá em casa Quase não entra De jeito nenhum Porque a gente tem que deixar Um quilo de sal Durar um ano em casa Um ano e meio Por aí É verdade Essas coisas branquinhas Esses pós branquinhos Faz o mal danado A saúde Não é doutor Açúcar Sal E outras coisitas mais Faz o mal danado O açúcar eu posso dizer Que eu já não uso açúcar Acho que há 10 anos Só uso adoçante É eventual Quando às vezes Eu compro um suco E já vem adoçado É diferente Mas açúcar não usa Eu como muito pouco Acho que o costume da minha mãe Do meu pai Que ele não usa Eu acostumei também Eu sempre digo Esses coisinhas Esses pósinhos brancos Faz muito mal Então ninguém use Pósinhos Sal Açúcar E outros pósinhos Faz o mal danado Bora fazer uma música Simbora Beleza Ó senhora Serra Nióguia Aqui no Sábado Maior Meu amigo Mariano Bora simbora Beleza Galera que tá em casa Pode cantar comigo Esse som de voz Eu reconheço É uma mistura De medo e desejo Tô aplaudindo A sua coragem De me negar Eu Pensei que tava Só alimentando Uma loucura Na minha cabeça Mas quando ouvi Sua voz Desvirei Aliviado Tanto amor Guardado Tanto tempo A gente se prendendo À toa Por conta De outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Vai, vai É Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos dois amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos dois amantes No fundo sempre Fomos dois amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo Bora sim, bora Vé Uh Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos dois amantes Na hora que eu te beijei Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos dois amantes No fundo sempre Fomos dois amantes Fomos dois amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo Bom, 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 bom demais mesmo Gostoso demais A gente está aqui Nessa tarde do sábado Aqui na minha sala de visita Aqui conversando Sobre saúde Ouvindo boa música Falando de tudo Isso é muito legal Não é doutor? Mas a gente vai já continuar Conversando com o senhor Que eu vou falar aqui Da Ifosson A Ifosson Esse grande Olha aí A Ifosson Está vendo o telefone aí? Vai fazer uma festa? Não tem segredo Você vai pegar tudo Para você fazer Aquela festa maravilhosa A sua família Juntar os amigos Doidinha É quiviana É casamento É formatura Tudo aí Ifosson Está preparada Para receber A sua encomenda E fazer belas festas Aí Ifosson Olha aí o telefone Profissionais Gabaritadíssimo Prepara Toda a estrutura Para o seu evento Olha é só ligar Eu confio E assino embaixo E Ifosson Para você Beleza 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 Doutor A gente vai continuar Conversando aqui Já já E eu preciso Mas eu vou agora Fazer um quadro Que o senhor conhece Aliás o Piauí todo conhece Que é o quadro mais famoso Da televisão do Piauí Que é na cama com o Mariano O senhor quer ir para a cama Com ele? Eu falo Pergunta Doutor Doutor Eu estou fazendo Uma brega O senhor vai para a cama Também Doutor não consegue Não consegue Estar rindo Eu adoro Botar meus convidados Assim Que é isso É alegria Porque se eu não fizer assim Não tem graça Esse é que é o programa Tá com o doutor Para falar bem sério De um assunto bem sério E vou e brinco com ele É assim que faz Quem foi para a cama comigo Foi você Foi bacana Foi bacana Eu vou mostrar agora E o travesseiro também Mas olha Eu vou mostrar agora na cama Porque a gente vai contar um pouco da tua história Não precisa tu contar Que eu vou contar na cama Na cama com o Mariano Com o oferecimento do meu Do seu Do nosso Cochão Que é sim A tecnologia do prazer Na cama com o Mariano Aliás Esse quadro Faz muita escola Solta na cama com o Mariano Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz seu coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Esse é na cama com o Mariano O oferecimento do meu Do seu Do nosso Cochão Que é sim A tecnologia do prazer Você pode ter um colchão Igualzinho a esse É só você ir em uma loja De departamento Aí da sua cidade Pra você Dormir bem Dormir bem É fundamental E pra dormir bem Você tem que dormir Com um colchão maravilhoso E o colchão que eu indico pra você É o meu O seu, o nosso Cochão Olha eu tô aqui com ele Maravilhoso É a Guiá Tudo bom meu querido É um prazer te receber aqui Você já esteve com a gente No estúdio né Já passei É a primeira vez Na cama com a gente Na cama é a primeira vez É um prazer Tinha vontade de fazer na cama Cara sempre eu via Pessoal falando E eu ficava curioso Será como é Estar na cama com o Mariano E hoje Hoje eu tô vendo Que realmente é massa Cara É bem extrovertido Bem bacana Esse quadro existe já Há bastantes anos Anos esse quadro Ele faz escola Viu Esse quadro faz escola Esse quadro deve ter uns 14 anos Que a gente faz esse quadro Conta pra mim Dos seus projetos Você que tá na cena musical da cidade Né Cantando Encantando Viajando Fazendo as cidades do interior Não só mais o Piauí Mas também Que outros estados Fala pra gente Desse momento que você Vivencia na música Cara Cara a gente Eu sou muito grato Hoje a Teresina Por ter Estar acolhendo bem O nosso trabalho E não só As casas de shows Como os bares e restaurantes Como também A galera da mídia Como vocês Como outras emissoras Que estão Acatando o nosso trabalho Com muito carinho E eu vejo que Isso é só mais um sinal Pra me continuar Hoje a gente trabalha Nas bares e restaurantes Da zona leste Zona sul E também em cidades Como o sul do estado Floriano Guadalupe Sempre a gente Na estrada Tocando E cantando Encantando a galera Encantando a galera Você vem de uma região Você não nasceu no Piauí Você vem lá da região Do centro Do centro do país Ali do Como é Porque aquela região É muito forte Isso que você canta Eu acho que por isso Que eu tenho um pouco Do sertanejo E um pouco do forró Porque assim Eu não sou Eu não sou nascido aqui Mas sou criado em Teresina Já entendeu Eu fui nascido no Goiás Esse balaio de gato É um balaio de gato Nasceu no Goiás Teu pai e tua mãe São do Ceará Uma aventura de dois A minha família Meu pai e minha mãe São cearense Meu pai é De São Bendito No Ceará É na Serra E minha mãe De Freixeirinha Tudo pertinho O clima é muito a menos É agradável demais Ali é bom pra tomar cachaça É porque o clima É muito gostoso São Bendito É convidativo Tem as flores Tem flores lindas Aquela serra É uma delícia Tem uma plantação Lá na Tchan Ai que delícia E conta Vem CD Como é que tá A gente fez um último trabalho Agora tá com um ano A gente gravou um CD Com duas canções próprias E outras canções De outros artistas Incluindo ritmos do forró Do shot Sertanejo E aí a gente trabalhou um ano Por algum ano Um ano e meio Eu tô querendo fazer agora Já um projeto mais autoral E também Precisa né Os fãs cobram né Exatamente Sempre é necessário Sempre a gente trazer Que é a nossa cara Aquela ali tá o nosso trabalho Esse coração tem dono Como é que é Eu sou casadinho Ai casadinho Tem uma menina linda Ai que legal Dois anos e meio Quase três anos já Olha eu vou te contar uma coisa Eu adoro trazer vocês Pra conversar Eu gosto de mostrar O bom exemplo de vocês Geralmente 90% de vocês São casados Tem família Não bebe Cuida da família Tem um zelo Isso é tão legal Porque mudou aquele conceito Do que era o artista Porra louca É verdade Não mudou essa história Antigamente Quando você falava em artista É porra louca Acabou Com droga Acabou não é mais Esses meninos são todos Eu faço questão muito de dizer aqui Tocava vai pra casa Termina são tudo família Termina vai pra casa Porque no dia seguinte Tem a filha pra levar pro colégio É verdade E você sabe que o sábado maior Ele existe exatamente pra isso Pra cuidar de vocês E botar vocês na frente Na frente da telinha Pra as pessoas verem Bater palma pra vocês E dizer Esse é o cara Vamos ver o show dele O Piauí tem coisa boa É o Piauí tem coisa boa E eu acho que isso é que faz A gente tá no ar Há 21 anos Levando alegria pro povo E acima de tudo Mostrando o talento Você merece Você merece Porque eu Como telespectador Também acompanhava teu trabalho Há algum tempo E sempre vi que você Com o slogan que você diz Eu mexeu com Não deixa ninguém mexer contigo Porque eu te amo demais É verdade E é legal E é verdade Eu peço pra pessoa E muita gente já Cativa o povo Cativa É verdade E a história do beijo no meu coração O beijo no teu coração Tudo isso eu acho que a gente vai marcando Eu acho que tu devia ser molequezinho pequenininho Eu já tava no ar entrando na tua casa Já sentia E hoje eu tô aqui ainda E espero Sim a gente se encontra A gente se encontra Espero que a gente faça Será que eu vou ficar de bengala Fazendo televisão? Tomara Tomara Isso é sinal que tá dando certo Beleza cara Eu adorei Tá contigo Leva um beijo pra tua filha Pra tua esposa Pra tua família Um beijo no teu coração De verdade Eu vou te entregar aqui Pra tu levar um mimozinho pra ti Ó Viu? Pra lembrar que tu passou por aqui Olha o colchão Onde que é a tecnologia do prazer A marca da nossa cama com o Mariano A logomarca da TV Antena 10 A logomarca da Record Do qual Antena 10 representa E representamos muito bem Aqui em todo o Piauí Tá bom? Adorei Tá contigo Vou mandar um alôzinho Posso fazer? Pode por favor Vou mandar um alô Pro meu amigo Juscelino Barbeiro JS Barbearia Tá certo? Em breve Aí Meu amigo Juscelino Muito obrigado pelo apoio Toda galera que nos apoia também Que acompanha o nosso trabalho Os fãs A galera que sempre tá nos nossos shows Que a gente bota no Instagram O Mariano Face Que vai ao show Que briga Que vai Que bate palma e tudo, né? Que depois puxa a orelha Você não falou comigo Eu vou encerrar contigo cantando, tá bom? Olha, esse foi na cama com o Mariano Mas um pouquinho também O pessoal sempre pede Que a gente cantava axé antigamente E eu tinha uma banda de axé E hoje o pessoal ainda pede até hoje Esse foi na cama com o Mariano Que a vida arrisque tudo E curta esse amor Se livre dessa cara amarrada E saia com o metrô Eu não sei se apago a luz Ou deixo como está É tarde Preciso dormir Princesa Rainha de toda beleza Sonhar com esse amor Vamos lá, junto lá E eu Eu perco meu tempo pra te convencer Eu fico com medo do dia amanhecer Quero amar você E eu Perco meu tempo pra te convencer Fico com medo do dia amanhecer Iê, 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 iê Eu quero amar você Viu aí? Esse é o na cama com o Mariano Gostei Você tava aqui de boca aberta falando Gostei E ele só elogiando aqui a produção do programa Bem produzido, o quadro bem produzido Parabéns, Andréa Parabéns, Mariano Parabéns à equipe toda A TV Andradez E parabéns também ao Colchão Ondes Que acredita na gente E está fazendo esse quadro há mais de 15 anos Maravilha Ninguém faz nada sozinho Andorinha só não faz nada sozinho Vamos aqui Eu vou aos comerciais A gente vai com você cantando Doutor, eu quero agradecer Ao senhor por ter vindo ajudar A gente A abrir a mente de muita gente E falar algumas coisas tão interessantes De verdade Muito obrigado Pelo senhor estar aqui comigo Ajudando Eu esclarecer tanta coisa bacana Muito obrigado De verdade Eu que agradeço, Mariano A oportunidade de estar falando De fatores importantes Para desencadear E se há esses fatores Que se sabe como evitar Só fechando com uma pesquisa americana Que eles concluíram que 95% Das pessoas viveriam Mais de 80 anos Se controlassem Esses fatores de risco Que podem ser controlados Que são modificáveis Então por isso que é importante Estar atento a esses fatores Para poder controlá-los Sabendo-se que esses fatores Podem levar a um acidente vascular cerebral Assim como também nós falamos Você falou e eu lembrei A outro pó, não é? Que eu falava Que é a cocaína A cocaína é muito banalizada Mas ela pode levar Não só a infarto Como também a derrame cerebral Muito frequente Então muitas vezes Muitas pessoas morrem Também por causa Desse fator E muitas vezes É negligenciado Doutor, muito obrigado Por ter vindo Fica só um pouquinho aqui Eu volto com a MFAs No próximo bloco Eu vou ter o Gente de Expressão O Gente de Expressão de hoje É uma história linda De muita emoção Um menino que vem do interior E se transforma no reitor Da Universidade Estadual do Piauí Você vai assistir E você vai junto comigo Se emocionar A gente volta no próximo bloco Vamos com você Vai ser muita animação Este é o Sábado Maior Aqui pela TV A gente volta já 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 mesmo Serra de Águia Falando de amor Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Seu juiz é que ainda ama essa bandida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda E vai só chapando pinga Ouvidos o rodão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Por favor E vai se unha E vai se unha yk Obrigado.